Olá, futuros bachareis em ciências contábeis, tudo bem? Iniciaremos a disciplina de orçamento e finanças governamentais. Eu sou a professora Maria Valesca e estarei com vocês a partir de agora, interagindo, participando dos fóruns, discutindo e fazendo atividades, me comunicando com vocês através dos instrumentos pedagógicos que irão mediar a nossa relação, que espero ser muito produtiva. Afinal, vocês não serão contadores de história, mas contadores de verdade. Então vamos lá. O nosso curso tem uma carga horária de 68 horas e está dividido em 3 unidades, cada unidade em 4 tópicos e cada tópico em 3 subtópicos. Mas antes de adentrarmos no que há em cada unidade, preciso esclarecer a vocês que a contabilidade está passando por um processo de internacionalização. Tanto na área privada, quanto na área pública. Especialmente no setor público, essas mudanças representam uma verdadeira revolução no arcabouço conceitual, nos procedimentos de escrituração e nas técnicas de evidenciação. Então é nesse cenário de desafios da evolução da contabilidade aplicada ao setor público que em 2004 o Conselho Federal de Contabilidade formou o Grupo Acessor das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público, formado por contadores da área pública, profissionais, acadêmicos e membros dos órgãos de controle com notório conhecimento contábil. A partir daí, há uma verdadeira revolução na taxonomia contábil e no modus faciinde da contabilidade e das finanças públicas. É nesse cenário que vamos estudar orçamento e finanças governamentais. Ou seja, um cenário de mudança para uma contabilidade pública que verdadeiramente coloque o patrimônio público como seu objeto precípio. Na unidade 1, estudaremos a administração, as finanças e o planejamento governamentais, iniciando um breve histórico das finanças públicas, a evolução dos tipos de orçamento e as atividades econômicas do Estado. Mas é também aqui, nessa unidade, que trataremos do planejamento governamental e do seu modelo multidocumental, formado pelo PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Gostaria de ressaltar que tanto o PPA como a LDO foram introduzidos nesse modelo multidocumental pela Constituição Federal de 1988, que trouxe um conceito de atrelar o planejamento do governo com o orçamento. Também vamos conhecer, nesta unidade, os princípios e como se dá o ciclo orçamentário. E para fechar a unidade 1, eu trouxe para vocês os tópicos especiais com alguns temas instigantes, como, por exemplo, como são fiscalizados os recursos públicos, como se dá a participação social no processo orçamentário, e, por fim, um tema tão divulgado nas mídias, o resultado primário das contas públicas. Afinal, qual é o seu significado? De fato, esse resultado é tão importante para a redução do endividamento público? Então, viram quantos assuntos interessantes da área pública tratamos aqui? Pois é. Vamos agora mergulhar mais profundamente no orçamento público, a partir da próxima unidade. Venha comigo. Na unidade 2, estudaremos a receita pública. Assunto que é tratado pelo MCASP, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, dentro especificamente de procedimentos contábeis orçamentários, e pelo MTO, que é o Manual Técnico do Orçamento. Esses documentos estão no site da Secretaria do Tesouro Nacional. Veremos aqui também que há três óticas para a receita pública. A ótica da contabilidade pública, da gestão fiscal e a ótica do orçamento. A mais importante para o nosso estudo, hein? A ótica do orçamento. Também conheceremos a codificação da receita, ou seja, como ela aparece de fato no orçamento, que é a LOA. Veremos também as suas etapas e algumas das suas principais classificações. Dentre essas classificações, temos uma importantíssima, quanto a seu impacto na situação líquida patrimonial. O que isso significa? Quando a receita é efetiva, é quando ela aumenta o PL da entidade pública. E quando ela é não efetiva, é quando essa entrada não reduz o PL da entidade pública. Esse ponto de efetividade da receita é particularmente importante para a próxima disciplina de contabilidade governamental. E por isso, vocês devem aprender mesmo. E finalizo a unidade 2 com tópicos relacionados à receita orçamentária. Vejam que aqui a tônica foi receita pública, especialmente a orçamentária. Afinal, a nossa disciplina é orçamento público. Sigamos? E a unidade 3? O que vamos aprender? Se já vimos a receita, agora é hora da despesa, certo? A despesa pública, assim como a receita, é trazida pelo MCASP, dentro da parte de procedimentos contábeis orçamentários, e pelo MTO. Ela também tem três óticas para seu entendimento. A primeira é a ótica da contabilidade pública. Depois vamos estudar a ótica da gestão fiscal. E por último, e mais importante para o nosso curso, que é a ótica do orçamento. Depois, nesta unidade, veremos a sua codificação, algumas das suas classificações e suas etapas. E aí chamo a atenção que vocês precisam ter o claro entendimento dessas etapas para compreenderem o momento da contabilização lá na frente, na disciplina de contabilidade governamental. Eu costumo dizer que essa disciplina, orçamento e finanças governamentais, é a base do que vamos aprofundar e ampliar em contabilidade governamental. Então joguem duro, ok? E finalmente, fechamos a unidade 3, assim como foi feito nas demais unidades, com tópicos especiais, agora da despesa pública. Agora que vocês já sabem do nosso roteiro, vamos começar? Estarei com vocês em todos os canais disponíveis de comunicação. Não deixem acumular assuntos e façam os exercícios propostos do material didático. Vamos corrigir aqui no AVA. Bons estudos e dedicação. Até mais!